Muito bem, chegamos aí a segunda missão lunar. Se a primeira foi bem tediosa de andar, a segunda não é tão ruim assim. O que tem de especial na 2? Bom, ela é descida. É onde tu vai conseguir o troféu de ficar 3 segundos ou mais no ar, que tu consegue embalar mais o carro, ainda um pouquinho mais do que na primeira. E a moral da história é retornar à base, né? Olha ali, chegou aos 30, vai aumentando. 31. Agora, aqui o negócio é ladeira abaixo, né? Evitar o máximo possível as pedras para não capotar. Capotei. Mas enfim, fazer menos de 2 minutos e 30 para conseguir o ouro e literalmente voar as tranças. Vai despencando ladeira abaixo para chegar lá no finalzinho, aquela parte mais escura ali, onde eu estou apontando com a antena. É mais ou menos por ali o final da fase. Só cuidado com as pedras para não acontecer isso. Caraca, que manobra bonita. E acelerando, né? Como o terreno é mais ladeira abaixo, eu vou conseguir ter um pouco mais de controle, mas eu consigo me situar mais ou menos. Assim, não tem educação na pista, né? Então, mais é olhar o mapa. E no meu caso aí, eu estou tentando me basear pelo relevo da lua mesmo. Acho que aquela sombra lá na frente, ela representa a melhor do que o mapa. Então, passou um checkpoint. Ai. Segunda tombada bonita. Pelo menos a vantagem de estar fazendo o trajeto, esse de descida, é que o carro, ele embala bem mais rápido. Então, se tu cometer algum deslize, se acidentar, ele se recupera mais ligeiro. E o trecho também é bem menor, então fica mais fácil de conseguir. Vê que em relação à minha primeira ida, agora já são 7h30 da manhã, né? Levou meia hora. E aí, não vai ter nenhuma chuva de meteoros hoje, o tempo está bom. Vai dar para brincar com as crianças na lua. Estamos chegando, estamos chegando. Isso, eu vou lá e bato numa pedra, né? Eu quero morrer. Vamos atropelar o cone. É que dá para fazer com relativa facilidade. Mesmo capotando, ainda assim eu consegui fazer a prova e conseguir o ouro. Não é tão difícil. Pena que dá bem pouco crédito, né? Para fazer essas missões. E aí vem, claro, a terceira missão, que é a mais chata.